Falando que eu roubei o casaco, mas olha quem roubou. Eu ganhei o casaco. Você ganhou, eu roubei. Eu ganhei o casaco de presente do meu cunhado. Maria Clara, você sabe que eu te amo muito já. Você é o amor da minha vida. Olha isso daqui. Putz! Marienissa! Será que eu paro a câmera em algum lugar pra começar o vídeo? Eu nem sei mais gravar vídeo pro YouTube faz tanto tempo que eu não gravo. Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Vocês já viram o spoiler desse vídeo aqui no início, né? Isso daqui, exatamente isso daqui. Tô só gravando esse vídeo pra contar eu, a Maria e a Bela sobre os últimos acontecimentos que aconteceram aí nessa semana. A Maria e o Gabi, eles estavam de conversinha no direct há um tempo, porque a Maria já tinha me falado que a gente conversa de várias coisas. Até então, beleza. Aí o Gabi chamou ela pra fazer um clipe. E ela foi pra fazer esse clipe. E aí, desde então, veio acontecendo várias e várias coisas. E entre Marienissa e Gabi. Apesar que é um chip, né? É um casalzinho bonitinho. Mano, mas e aí? Será que a Maria vai namorar? Não vai? Será que ela tá apaixonada? Será que ela tá amando? Não tá? Não sei. A Maria tá gostando. Ela tá sentindo alguma coisa. Ela vai ficar brava comigo de falar isso. Meu Deus. Calma, amor. Onde é que eu tô? Eu achei que você tava acordado. Eu achei que você não tinha dormido. Tô fazendo um vídeo falando do meu cunhado. Ah, o quê? Você nem sabe quem é. Eu não falei nome? Mas eu sei quem é. Quem? Pode falar? Não, Maria vai falar. A Maria vai falar. Fala a primeira letra do nome. G. Gente, é mentira. Eles não tão namorando. Eu tô fazendo um vídeo, amor, contando os acontecimentos dessa última semana. Entendeu? Porque, tipo assim, saiu muita coisa e a gente nem sabia de muitas dessas coisas também. A gente viu a Love Funk postando um vídeo onde o Gabi se declara pra Maria. A gente tá fiel agora, não tá? Oi, tamo fiel, tamo fiel agora. Tá fiel? Tá casado? Tá casado? Tamo casado. Declaração agora, declaração. Declaração, hein? Coloca aquela música romântica. Maria Clara, você sabe que eu te amo muito já. Você é o amor da minha vida. Eu acho que, tipo assim, você acredita em paixão à primeira vista, a vez essa? E quando a paixão me pegou, na primeira vista, assim, eu acreditei nela, botei fiel nela muito mais. Então, eu queria te pedir uma brincadeira. No final ele fala, é brincadeira e tal, mas eu acho que rolou um pouquinho de verdade. Vamos lá perguntar pra Maria isso. E a Bela adormecida roncando lá embaixo. Maria? Deixa eu te falar uma coisa. Tô contando sobre os últimos acontecimentos, né? A Bela, ela acha a declaração do Gabi, do vídeo da Lore, falando que eu já passei aqui essa declaração. Foi uma brincadeira, né? Que no final ele fala, é brincadeira e tal. Mas ela acha que tem um pouco de verdade. O que você acha? Eu acho que não. Você acha que é 100% brincadeira? Você acha que não tem um pouquinho de sentimento? Entra no Stories aí, mostra o vídeo do Tato. Obrigada. A Maria tá amando de verdade. Eu não tô amando, eu quero perguntar. Você não tá amando nem um pouquinho? O que que eu tô amando? Tá amando o Gabi ou eu tô amando mesmo? O Gabi. Ele é um fofo. Pior que ele é um fofo mesmo, gente. Calma aí, eu vou contar um outro acontecimento desses últimos dias que rolou. Vem aqui, Maria Anderson. Que é essa jaqueta aqui. O que foi sobre essa jaqueta? Ah, essa jaqueta é essa aí. Ó, eu fui lá gravar o clipe, né? Isso. E eu cheguei pra gravar o clipe quase meia-noite. E estava 13 graus. Só que no clipe a gente não poderia estar com roupa de frio porque foi uma festa na piscina, entendeu? Só que como eu fui uma das principais, eu tava de vestida, eu não precisava estar de biquíni, ok? Só que aí depois que a gente terminou o clipe, a gente saiu e foi deixar o... O Gabi no show dele. Tava um absurdo de frio e eu tava com um casaco muito fino. E aí eu falei assim, me empresta o seu jaco. Aí ele falou, ah, meu segurança vai pegar um pra você. Aí o segurança me apareceu com uma jaqueta. Que é essa jaqueta? É. Que no caso é minha agora. Eu não roubei, ele me deu. Você sabe disso. Eu sei. Peguei o casaco de presente do meu cunhado. E aí depois que eu entrei na van, aí depois que eu desci, ele não pediu, aí eu falei, ah, mó frio. Mó frio, né? Foi com a jaqueta, foi suave. Gente, a gente tá contando tudo isso porque assim, muita coisa sai em página de fofoca em uma da jaqueta. E a jaqueta foi uma dessas coisas. Aí a gente contextualiza pra vocês entenderem. Depois eu entrei pra ele, sabe aquela festa que a gente foi? Aham. Ah, é verdade. Aí isso foi o segundo dia. É, foi o... A gente foi pra uma festa. Dia seguinte que eu fui. E ele apareceu nessa festa. E aí ele veio, mano, tava assim quieto. Aí ele me cutucou assim. E aí? Me cumprimentou. E ele ficou todo tímido, tadinho. Eu fiquei com um pouco de dó. Eu até queria sair de lá uma hora pra ele poder, tipo, conversar com você de boa porque ele tava muito tímido. Tava na cara dele. Ele dançava, tipo assim, ó. Ele tava com um pouco de vergonha. É normal, né? Quando se ama. Quando se sente. Ó, outra coisa também que a gente vai mostrar aqui. Eu quero descer pra gente mostrar pra Bela. São os takes que você tem no seu celular do clipe. Eu ia perguntar se rolou beijo no clipe. Só que aí vai quebrar a expectativa do clipe, né? E aí não é uma boa. É uma boa vocês assistirem ao clipe. Tá bom, vamos lá descer pra gente mostrar pra Bela. Um dos takes, né? Que tá até nos stories e tal. E muita gente viu. Foi esse take aqui, ó. Que a gente cai no final. Isso, que vocês caem no final. Só que a Maria tem um outro take ali do clipe. Tem, que é um take que vai sair, ó. E esse daí ninguém viu. Mas acho que você já vai ter saído. Então, eu vou esperar pra postar esse vídeo. Vou esperar o clipe sair. Pra vocês irem lá assistir o clipe também. E tomarem as próprias conclusões das coisas. Calma. Tá pronto o clipe? Não, mas é um take. É o take principal. Eu falei que eu não vou falar se saiu beijo, nem nada do tipo. Porque eu acho que eu vou esperar o clipe sair pra eu postar esse vídeo. Entendeu? Quer ver? Calma, calma. Vamos ver também. Eu também não vi esse take. Na hora que a Maria foi me mostrar, eu fui gravar. Maria do céu! Calma, velho! Ô, Climinha. Climinha? E vocês não se beijaram aí? Sabe essa parte que eu caí no final? Esse é o take dessa parte. Da câmera mais fochadinha e tal. Mas ele beijou onde? A gente tá de rosto assim. Vamos dar um zoom pra analisar. Outra coisa também. Coloca aí os stories do Tato, que eu acho que tá ainda. Que ele postou com o Gabi. A gente tá só contextualizando as coisas, amor. Porque como sai muita coisa em página de fofoca, aí a gente tá explicando. Tipo, gente, é isso, é isso, não é isso. Olha o vídeo que o amigo dele postou hoje. Hoje não, ontem é noite. Esses coraçõezinhos nos olhos, essas orelhas caritas. Não, 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 não me dizia que você está... Sim. Estão teundicamente apaixonado. Ah! Ah! Tá namorando! Tá namorando! Você não tá... Gente, então é isso. Foi só pra contextualizar esse monte de coisas. Porque tem muita gente que acha que vocês estão namorando, tipo, assumidos. Porque o vídeo que postaram lá, colocaram a Maria e Gabi, se assumiram, estão namorando. Só que no final ele fala, ai, é brincadeira. E aí foi brincadeira. Nós conhecemos que a gente é ciumento. Não posso ainda pela minha aprovação. Vai ter que pedir namoro pra mim. Pra ver se a gente... É, mas isso é sério. Não é? Óbvio. Tá achando que é bagulho assim? Tá achando que tá me comprando com uma jaqueta? Ah, e eu que não ganhei nem jaqueta. Gente, então é isso. Tamo junto. Deb for Haters, bro. A gente tá contextualizando as coisas. Faz muito tempo que a gente não traz vídeo pra vocês. Então a gente resolveu fazer esse vloguinho aqui de boas. Deb for Haters, mas... Não, mas gritando, esgoelando, falando de tudo e a Neusa como. T��어 Butter perícia,朋友. Vamos lá. P Gradshipado. Tchau. 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 Obrigado.